Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Saúde e Natureza. Gente, hoje eu venho falar do chá de Marcela pra vocês. Gente, essa florzinha maravilhosa aqui, ó, vocês conseguem ver aqui? Essa é poderosa, hein? Poderosa é o efeito calmante e relaxante dela. O chá é conhecido como as propriedades sedativas leves que podem aliviar o estresse e a ansiedade. Tudo que a gente precisa, né, gente? Pro mundo moderno aí que a gente anda. Então, é bom sempre tomar um chazinho pra se acalmar. Ela promove também uma sensação geral de relaxamento quando você toma um chazinho. E outros benefícios que ela tem é combater problemas de estômago, melhora a dor de cabeça, melhora o seu sono, reduz a ansiedade, trata gripes e resfriados, equilibra o colesterol, combate cólicas menstruais e ajuda a prevenir o diabetes. Então, ó, uma florzinha dessa, um chazinho desse que você pode tomar de manhã pra você ir trabalhar, né, seu copo de chá gostoso. E à noite você pode também fazer um copo desse chá, porque ele é um sedativo leve, tá, gente? Pra você dormir mesmo, tá? Essas propriedades desse chazinho maravilhoso que eu tô falando hoje pra vocês. Então, me sigam aí no meu canal pra mais dicas, deixa o seu like, comenta se você já usa algum tipo de chá que eu venho trazer alguns chás que vocês querem que eu falo aqui no canal, tá? E me sigam mesmo aí pra mais dicas que eu volto trazendo sempre saúde e natureza pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.